Música Fez um assalto na farmácia, farmazade, na aula da surreição. Aí nós, este outro elemento, nós fizemos ronda na área do Renascença, no Parque Progresso, e nós vistamos a moto que o proprietário falou que era uma moto Titã Vermelha, Titã Vermelha. Quando chegamos no local, um deles saiu correndo e pulou o muro, e conseguimos pegar esse com um revólver calibre .8, com quatro munições. Rapaz, você tem jeito de fazer isso comigo, não? A gente pegou dados com o proprietário da farmácia, onde foi feito o levantamento até mesmo da moto, e então, nós saímos em ronda, e dentro do alto da surreição mesmo a gente conseguiu observar dois elementos em cima de uma moto vermelha, onde só avistava a viatura saíra em fuga e a gente começou o acompanhamento. e viram que não dava pra fugir da viatura, pararam em frente a uma casa onde o piloto, que era o maior, pulou o muro, e esse que tava com a arma na mão, jogou a arma por cima do muro. Direto para alguém, quando a pena é minha advogada. A gente conseguiu que a dona da casa abrisse o portão, e ao abrir o portão a gente encontrou a arma logo próximo ao portão, onde ele jogou. Não é pra você entender o que fazer isso comigo, não? Diz que a arma não é dele, não tava na farmácia, e nós voltamos com ele na farmácia, e o proprietário da farmácia realmente reconheceu ele como participante do assalto, logo que ele tinha entrado com a arma na mão. E agora vamos levar aqui pro estado fragante, pra aqui falar com o delegado. Eu queria falar com a dona da minha advogada.